Bom, vamos lá, vamos começar o trabalho aqui, fazer um acionamento rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem, vamos fazer as modificações aqui no layout dessa cabine, para facilitar aqui o serviço. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos prontos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos segurar o pairado aqui do aeronave para a gente descer agora. Tchau. Essa aqui é a parte mais difícil porque tem muita árvore aqui. Tchau. 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 O peso que a gente pegou aqui realmente afeta a navegação da aeronave. Vamos pegar mais um antes de finalizar. Tchau. 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 Nossa, esse aqui é muito forte, muita pressão.